Nem tudo que a gente quer É sempre bom a se buscar Eu acredito agora Aprendendo a esperar Vá dizer Que tenha medo de ser É tarde Já dá pra ver A maravilha que é O porro do sol É mais bonito se você Estiver aqui comigo Pode ser O nosso tempo agora Se entregar Tentar viver o amanhã Esperar nos olhos A certeza que já é Pra mim e pra você E todo amor é simples Amar é entender que há imperfeição A condição é clara É escolher viver Pra um lado E pra sempre amar E todo amor que existe É fruto de certezas Que só de olhar Os gestos nos condenam Os olhos nos condenam Amar é escolher ficar Amar é escolher Amar é escolher O que com 나왔илось É escolher